O Redmi Note 10, na minha opinião, é o melhor sucessor que a Xiaomi poderia criar para a sua linha antiga de smartphones e também é, na minha opinião, o melhor custo-benefício que você pode comprar hoje. E aí, pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Felipe e hoje vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre o Redmi Note 10. E porque, na minha opinião, esse é o melhor custo-benefício da Xiaomi hoje. O melhor smartphone que você pode comprar, levando em consideração quanto que você vai pagar e o que ele vai te entregar, beleza? Lembrando que se você quiser adquirir o seu Redmi Note 10 ou qualquer outro dispositivo importado, você pode entrar em contato com a JTG Electronics, que é uma loja nacional, tá? Uma loja que fica aqui no Brasil. Você não vai ter que pagar taxa nem nada do estilo, beleza? Só entrar em contato com eles porque eles são 100% da minha confiança. E começando aqui, pessoal, pelo primeiro ponto que eu acho que o Redmi Note 10 realmente é um divisor de águas aí na Xiaomi, né? Ou melhor, é a Xiaomi voltando às suas origens. Esse é um aparelho que veio com design lindo, cara. Sinceramente, me surpreendeu o design desse aparelho. Principalmente essa cor aqui, verde. Eu não sei se vocês estão vendo direitinho aqui na câmera de cima, mas, cara, é um aparelho que veio com um acabamento muito bom. Não é em vidro, não é em metal, mas a beleza do aparelho, o cuidado que a Xiaomi teve com o aparelho me agradou bastante, tá? Essas quinas mais quadradas, estão vendo aqui, ó? Quinas mais quadradas, aqui embaixo também, né? Essa traseira aqui, nessa cor aqui, tá muito bonita. Olha a cor desse smartphone, cara. Vocês viram na capa aí, é um smartphone que realmente tá lindo, tá? Então, assim, o primeiro motivo, né? O primeiro grande ponto que eu falo é que ele tá um aparelho bacana, tá um ótimo custo-benefício, é o seu design, porque todo mundo quer um smartphone bonito. Pelo menos eu, quando eu vou comprar um smartphone, eu quero que o meu smartphone seja bonito. Assim como um carro, assim como uma roupa, enfim, né? Nós temos aqui o seu conjunto de câmera, que ficou muito legal também. Aqui em cima nós temos infravermelho, pra você utilizar como controle remoto. Temos um alto-falante dedicado aqui na parte de cima, cara. Olha isso, tá vendo aqui, ó? Tem um alto-falante aqui em cima e tem um alto-falante aqui embaixo, velho. Então, quando você estiver ali vendo sua série, né? Jogando o game, vai sair áudio tanto na parte de baixo quanto na parte de cima com alto-falantes dedicados. Na minha opinião, é muito bom, né? Tendo em vista aí que várias empresas não colocam isso nos seus aparelhos, tá? Além disso, nós temos aqui o seu sensor de impressão digitais que fica na lateral, que é um sensor bom, tá? Eu gostei bastante, tá? É mais bonito do que aquele sensor afundado, na minha opinião, tá? Fica mais harmônico, eu diria, tá? Também tem entrada pra fone de ouvido. Daí, quando a gente vai aqui pro display do Redmi Note 10, essa aqui, na minha opinião, é uma das maiores vantagens com relação à linha Note 9, tá? O design já é uma vantagem muito boa, mas o display dele veio lindo, cara. O display dele veio muito bonito. É um display super AMOLED, é um display pequeno, cara, que pra mim não é um ponto... Pequeno assim, né? Pequeno é relativo, mas ele tem aqui 6.43 polegadas, que dá uma pegada muito boa na mão. Mas a parada não é nem que ele é pequeno, a parada é que ele é AMOLED, cara. E aqui, você vai ter uma qualidade de cores, saturação muito bacana. Qualidade que a gente não vê em smartphones intermediários. A própria Xiaomi não colocava na sua linha aí, Redmi Note, né? O Note 9 não tinha, o Note 8 não tinha, e agora nós temos aqui no Redmi Note 10. E, cara, vou falar pra vocês, pelo preço que ele tá custando, é muita paradinha, é muita coisinha bacana, tá? Tem aqui o seu queixinho aqui na parte de baixo, que é um detalhe, né? Mas é muita coisinha bacana que esse aparelho traz. Na minha opinião, o display dele aqui é um ponto muito positivo, o display AMOLED, que a Xiaomi nunca tinha colocado aí nos seus smartphones. Realmente, uma parada muito bacana, uma parada que a gente sempre espera, né? Ele não tem taxa de atualização de 90 Hz, nem nada do estilo, mas a gente também tem que entender que ele é o Redmi Note 10. Além dele, vai ter o Redmi Note 10 Pro, talvez vão ter aí outros intermediários, né? Mas, enfim, é uma tela que, na minha opinião, tá muito bacana, tá, pessoal? Bacana, sim. Pelo preço que ele custa, é uma tela muito boa. É igual, por exemplo, as câmeras. Pelo preço que esse aparelho custa, as câmeras dele estão muito boas, cara. Câmera aí de 48, 8, 2 e 2 megapixels, e na frente aí, uma câmera de 13 megapixels, entregando resultados muito bons. Eu não vou colocar a foto na tela pra vocês, mas eu vou mostrar aqui, porque eu já tenho teste de câmera dele aqui no meu canal, vocês podem dar uma olhada. Mas, enfim, as câmeras dele realmente estão ali outro patamar, outro patamar em consideração ou em relação à linha anterior, né? Ao Redmi Note 9, né? Redmi Note 9, Redmi Note 9S, enfim, as câmeras dele, na minha opinião, estão superiores, estão realmente muito boas. Câmera frontal com nível de detalhamento muito grande, tá? Olha pra vocês verem como que está o nível de detalhe dessa câmera. Eu estava testando o Helm 5G ontem e pra mim a câmera do Redmi Note 10 está melhor, principalmente na nitidez, né? Na quantidade de detalhes que esse aparelho entrega. Obviamente, pessoal, ele não vai chegar perto de um top de linha. Não, não é a questão aqui. A questão é que ele é um intermediário, mas com câmeras boas, tá? Um aparelho que está custando um preço interessante e que está entregando um resultado bom. E na minha opinião, vai ser campeão de vendas aí da Xiaomi com certeza, tá? Em ambientes com pouca iluminação, ele não se sai tão bem assim. Em ambientes com pouca iluminação, ele acaba entregando um desempenho não dos melhores, tá? E no hardware, nós temos aqui um processador que é da linha 600, que é o Benia 7.8, que roda 2.2 GHz. Na minha opinião, não é o ponto mais positivo desse aparelho, tá? Não é o melhor, meu Deus. Mas é um hardware, cara, que vai te entregar um ótimo desempenho. Um aparelho que tem versão aí com 4 GB de memória RAM, com 6 GB de memória RAM, 64 e 128 GB de armazenamento. Então, assim, é um hardware competente para você rodar absolutamente tudo. Você vai rodar todas as suas redes sociais no máximo, todos os seus jogos. Os jogos, obviamente, você não vai rodar no máximo. Os jogos você vai rodar no mediano, mas você vai conseguir rodar todos, tá? Free Fire, Pum Mobile, Call of Duty, Asphalt 9, Nova 5, todos esses jogos você vai conseguir rodar de boas tranquilamente. O Free Fire, por exemplo, você consegue rodar no máximo, beleza? Redes sociais nem se fala. Redes sociais, você vai rodar tudo tranquilo. Se você quiser ver um teste de jogos, você pode dar uma olhadinha ali nos 5 motivos que eu falei que vale a pena comprar ou na análise dele, que já está aqui no meu canal. só você dar uma olhadinha lá que você vai ver como que é o desempenho dele, principalmente em jogos um pouco mais pesados. Mas, enfim, é um hardware honesto. Na minha opinião, para um aparelho ser custo-benefício, ele tem uma parada que é honesta. Você pagar uma grana e você receber o que você está pagando, tá? Você receber hardware suficiente pelo que você está pagando ou configurações suficientes pelo que você está pagando. E aqui a gente entra nos pontos também bacanas dele que é a sua bateria. Nós temos aqui uma bateria de 5.000 mAh. Você fala, ah, mas 5.000 mAh em todos os aparelhos estão. É, todos os aparelhos tem 5.000 mAh. E isso é um ponto positivo porque mesmo sendo um aparelho ali de 6.43 polegadas, um aparelho mais reduzido, a Xiaomi não deixou de colocar uma bateria bacana e um carregamento de 33 watts. Então se você estiver aí descarregando já o seu aparelho e botar ele em 33 watts, 15 minutos, já vai ter aí umas 5, 6 horas de uso e a bateria dele é que dá um uso de um dia tranquilo. Para ver o tipo de uso, que é um tipo de uso relativamente pesado, eu consigo ficar o dia inteiro tranquilamente com esse aparelho, descarregando ele por volta das 10 horas da noite. Por exemplo, se eu tiver um dia de uso mais pesado, eu vou descarregar ele por volta das 8 horas da noite. Se você jogar, obviamente o dia inteiro você vai descarregar ele por volta das 4 horas da tarde. Se você não fizer quase nada, você vai chegar às 10 horas da noite ainda com 30% de bateria, o que é relativo, né? Mas aqui o conjunto de hardware dele com processador da linha 600, uma tela AMOLED um pouco menor, ele acaba dando aqui uma duração de bateria muito bacana. Então na minha opinião, o Redmi Note 10 é um dos melhores custos-benefícios, se não for o melhor custo-benefício da Xiaomi atualmente sim, eu acho que vale muito a pena comprar. Inclusive, vai ter link aqui na descrição. Se você tiver qualquer dúvida sobre tecnologia, quiser tirar essa dúvida comigo rapidinho, manda no direct do meu Instagram que eu respondo assim que eu tiver um tempinho, beleza? Então pessoal, o vídeo de hoje basicamente foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos que eu trago aqui para você. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri